É grande a nossa indignação com as conclusões assodadas do inquérito da Polícia Civil do Paraná sobre o assassinato do companheiro Marcelo Arruda. As provas que a própria polícia recolheu mostram que o assassino foi até a festa de Marcelo de caso pensado para agredir e ofender exclusivamente por motivação política. E mesmo assim, a delegada do caso quer concluir que a motivação foi pessoal. Exatamente a versão que Bolsonaro e seu vice Mourão querem impor, contra a verdade dos fatos. É importante lembrar que a delegada negou o acesso dos advogados da família de Marcelo à investigação, uma obrigação da autoridade e um direito da defesa, previstos na Constituição e nos tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil assinou. A delegada se recusou a ouvir as testemunhas indicadas pela família. Se recusou a fazer perícia necessária e requisitada no celular do agressor e a tomar outras providências para elucidar a motivação do crime. Ficou evidente que a Polícia Civil do Paraná não quer reconhecer que foi cometido um crime de ódio com evidente motivação política, que tem de ser investigada na alçada da Justiça Federal, como requisitamos à Procuradoria-Geral da República na última terça-feira. A Polícia Civil do Paraná também, até hoje, não enxergou e nem deu um desfecho à investigação do atentado político contra a caravana do presidente Lula em março de 2018. A conclusão assodada e contraditória aos fatos do assassinato de Marcelo significa, na realidade, mais um incentivo aos crimes de ódio e à violência política comandadas por Bolsonaro no Brasil. Nós queremos justiça, queremos eleições limpas, sem violência. O Brasil precisa de paz.